Bom dia, bom dia a todos os alunos do sétimo ano do Centro Educacional Construir, que nesse momento estão em casa, né, assistindo às aulas online. Então, essa aula nossa, ela foi ministrada em sala de aula na segunda-feira, ontem, e hoje eu estou postando para os alunos que estão em casa, tá? Dando continuidade ao grupo dos animais, né? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre os moluscos, a gente vai ver aspectos gerais desses animais e também quais são as duas classes mais comuns e mais fáceis de identificar um molusco, certo? Na próxima semana a gente vai ver reprodução e a ecologia dos molusculos, tá certo? Gente, ó, esse assunto está no livro de vocês, peço que vocês peguem o livro para acompanhar, a gente vai fazer algumas leituras. Ele está no capítulo 18, páginas 228 a 235, tá bom? É, gente, os objetivos da aula vocês devem copiar no caderno, aqui no próximo slide, ó, sempre que aparecer a palavra copiar, você vai dar uma pausa no vídeo e fazer essa anotação, tá, do que está aqui. Sempre escrevendo com calma, refletindo no que está escrevendo. Quando você escrever, você lê novamente, lê uma vez, lê outra vez, até você entender o que você escreveu. Então, o objetivo da aula de hoje é conhecer e saber identificar um molusco. Hoje a gente não vai aprender como é que ele se reproduz, a gente vai aprender a identificar como eu vou olhar para um ser vivo e já saber de cara que vai ser um molusco que está ali, tudo bem? Então, características gerais desse grupo de animais, tá? Aqui são curiosidades e características que esses bichos têm, tá certo? Que vai fazer a gente identificar rapidamente, tá bom? São animais invertebrados e o que significa isso? Significa que são animais que não são dotados de um crânio e de uma coluna vertebral. O sistema nervoso desses animais está disperso nos tecidos moles. Eles não têm ossos, nem têm vértebras e nem têm crânio, tá bom? Então, são uns invertebrados, tá certo? Dentro dos invertebrados estão os vermes, anelídeos, artrópodes, nematelmintos, platelmintos, tá bom? Então, é um grande número de grupos e de animais que não têm coluna e nem têm cabeça, ok? Nem têm crânio, perdão. Cabeça eles têm, mas crânio, que é aquela parte óssea para proteger o cérebro, eles não possuem, tá? Existem animais terrestres que vivem fora da água e os aquáticos, tanto de água doce quanto de água salgada. Vocês vão ver que esses animais, eles têm anatomia diferente, características diferentes, tá certo? Os que estão na terra, dá para você identificar de uma forma e os aquáticos de outra forma, pela presença ou não, de uma estrutura chamada concha, tá bom? Todos têm um corpo mole e úmido, ou seja, você segura um animal desse, você percebe que ele é meio gelatinoso e sempre molhado, tá bom? Sempre úmido. É um animal que precisa estar úmido para ali fluir os gases do ambiente, tá certo? Concha interna e externa. Alguns têm concha dentro do corpo e outros têm a concha externa, que visivelmente você pode ver como no caramujo, aquela concha espiralada, rígida, em cima do corpo mole. Outros, a concha é dentro do corpo e não dá para enxergar, como as lulas, as sépias, os polvos, tá certo? Mas se você dissecar o animal e você abrir, você vai encontrar ali uma estrutura semelhante a um esqueleto, que é a concha interna, tá? Alguns têm cabeça e outros não têm cabeça, certo? São animais bem complexos, né? Outros já têm uma língua raladora, chamada de rádula. O que é mais interessante é que esses animais possuem numerosos dentes. Algumas espécies possuem até quase 300 mil dentes por cima da língua, diferentemente da nossa, né? Os nossos dentes estão acoplados nos ossos aqui, né? Nos alvéolos dos ossos da face, né? E tem a gengiva para suportar e apoiar esses dentes. Então, é uma estrutura mais complexa. Os dentes desses animais, eles são cravados na língua. São dentes muito pequenos e delicados, tá bom? O que faz dessa língua uma potente raladora. Parece que você está ralando ali a superfície. Parece que o animal está ralando a superfície quando ele está ali se alimentando de uma planta, por exemplo. Eles possuem, diferentemente da gente, o sangue azul, tá? Pela presença de um pigmento diferente do nosso. O nosso pigmento é o chamado hemoglobina, que ele é vermelho. O pigmento desses animais é a hemocyanina. É outra substância química ali composta. E esse sangue, quando agrupado, ele se torna azulado, tá certo? Outra coisa que esses animais fazem, uma maneira incrível de se defender, é pela camuflagem, tá? Eles mudam de cor rapidamente. São animais que, em contato com a superfície rosa, eles vão adquirir a cor rosa. Em contato com a superfície azul, vão adquirir a cor azul ou branca. E por aí vai. São animais que conseguem se camuflar de maneira rápida e eficiente, para fugir do predador ou de possíveis perigos. E, não menos interessante e muito incrível, é que eles são capazes de produzir joias, tá bom? E comidas caras. Comidas que chegam a valores muito altos, tá? Quando uma comida é feita de um molusco. Quando é um molusco, ali o prato principal. E algumas espécies, né? Como a pink tata, produzem joias. Com um mecanismo um pouco agressivo para o animal, a gente vai ver mais na frente. Mas que gera lucro aí, para as pessoas que têm produção de joias a partir de moluscos. Ok? No próximo slide, você vai ver alguns exemplos de moluscos. Tá? Aqui é o caramuja, é um molusco terrestre. Apesar de viver fora da água, ele precisa estar com o corpo úmido. Por isso que ele adora troncos molhados e regiões sombreadas, tá? Aqui é um molusco, a sépia é um molusco aquático. Nadador, que possui tentáculos que servem para pegar a vítima, que ele vai se alimentar. Ou executar seus movimentos natatórios. Tá? É um animal que possui a concha por dentro, tá? Para dar suporte a esse corpo mole. Tá bom? E tem animais que não tem concha. Tá certo? É um molusco, é corpo mole, é úmido, tem cabeça, tem esse pé aqui embaixo do corpo, mas ele não possui a concha. Tá? Essa espécie aqui não produziu concha. É um animal mais frágil em relação aos outros. Para se defender. Então, é uma classe diversificada que tem animais com concha interna, concha externa e animais sem concha. Ok? Aqui são os exemplares principais. No próximo slide, a gente vai ver que alguns possuem cabeça, como o caramujo. A cabeça é essa região aqui superior que abriga tanto a boca quanto a rádula e as antenas e os olhos, tá? Então, possui uma cabeça sim, o caramujo. Já a ostra é um animal muito interessante. Não possui cabeça, não possui rádula. É um animal filtrador. Tá bom? Ele tem um mecanismo de pegar os alimentos por filtração. Ele, com a água ali ao redor, a água cheia de nutrientes, ele capta essa água por filtração e ali pega as substâncias que vão servir de alimento para ele. Inclusive, são as ostras, que são as espécies, alguns grupos que são capazes de produzir as joias, né? Que são as pérolas. A gente vai já ver como isso acontece. Certo? Aqui eu quero apresentar a vocês a língua raladora desses animais. É uma língua muito potente, capaz de ralar superfícies como pepino, folhas. Alguns ralam rochas também, tá o lodo por cima das rochas. E também alguns são capazes até de ralar plásticos. Então, são animais aí que servem de estudo para alguns setores da medicina, da economia, né? Que são animais que são capazes de degradar ou ralar o próprio plástico. Tá bom? Tá aqui a rádula, essa fotozinha aqui, ó. Então, vendo cada pontinho branco desse é um dente. Tá? Tem algumas espécies que possuem de 16 mil a 275 mil dentes. Ou seja, é uma coisa incrível de se imaginar. Uma pessoa... Uma pessoa não, perdão, gente. Um animal que possua tantos dentes na boca. Nós, seres humanos, por exemplo, nós possuímos apenas 32, né? Quando a pessoa não tem os dentes extranumerários. O normal, o limite normal que a nossa boca suporta são 32 dentes. Esse animal aqui já suporta essa quantidade absurda de dentes. Tá bom? Então, é um animal realmente incrível. Muito evoluído, né? Já que no grupo anterior que a gente estudou os matelmintos, não tinha dente. É... Eram animais mais primitivos. Esse aqui já é mais evoluído. Tá? E é digno aí da gente admirar e estudar esses animais. Próximo grupo, né? A gente vai falar agora dos animais que são capazes de produzir joias. Gente, olha só. Aqui é uma ostra aberta. Tá? Ela foi aberta forçadamente. Essa concha tem uma dobradiça bem aqui no meio. Então, aqui a pessoa, né? O produtor abriu essa ostra grosseiramente e conseguiu encontrar algumas dezenas de joias. Estão vendo? Estão vendo? Aproximadamente umas 20, 25 pérolas. Tá? Essa joia, quanto mais esférica ela for, mais cara ela vai ser. Quanto mais brilhante ela for, também mais cara ela vai ser. Esses animais podem produzir joias de quatro cores. Até no livro de vocês, nas páginas 231 e 232, constam essas cores. Rosa, branca, preta e cinza. Tá? Então, depende aí da espécie do animal. Nem todos conseguem produzir essas pérolas, né? Aqui tem um exemplar da Pink Tata Máxima, que é um exemplar que consegue produzir, tá? No livro de vocês tem mais duas. O país que faz dessa prática uma forma de lucro é o Japão. No Japão são cultivados ostras apenas para produzir joias. Tá certo? Professora, como é que essa joia nasce aí dentro? É o seguinte, o animal, ele sempre está se defendendo, né? Nós temos mecanismos de defesa muito interessantes. Por exemplo, o polvo, ele é capaz de se camuflar. Bem como ele é capaz de produzir uma substância que vai confundir a visão do predador. Já a ostra, não nada, não se camufla. Como é que ela vai se defender? Quando entra algum micro-organismo ou corpo estranho dentro desse animal, ele vai produzir uma estrutura bem rígida para isolar aquele corpo estranho e impedir com que aquele corpo estranho tenha contato com o animal. Tá bom? Então, ele vai isolar. Ele isola como? Produzindo a pérola. Dentro da pérola pessoal está o corpo estranho que entrou ali por acidente. Ou um grão de areia, ou uma larva de inseto. Algum corpo estranho não esperado pelo animal. Então, é uma forma de defender, de se defender e de evitar inflamações e até possíveis mortes. Então, gente, ó. Vamos lá na página 231 e 232. É, vocês vão ler. Essa é um texto, um texto pequeno, tá? Que explica bem direitinho como essa ostra produz essa pérola. Tá certo? Então, vocês leiam e façam tópicos desse texto, como você entendeu a produção da pérola. Ok? Quando a gente se encontrar presencialmente, eu dou um visto nesse caderno e faço, e traduzo, e pego esse visto e converto num pontinho, tá? Pra vocês. Certo? Ó, não esqueçam que no slide, quando aparecer a palavra copiar, você dá uma pausa no vídeo e vai copiar o que tá aqui, tá bom? Então, como é que eles se alimentam, né? Esses animais que possuem essa rádula tão poderosa, né? Os que possuem a rádula, que é a língua raladora, na presença de milhares de dentes, eles se alimentam de vegetais, certo? Eles vão aqui, é... Por cima da folha, ralando, ralando, até se alimentar, até consumir mesmo a folha, tá certo? São animais herbívoros, tá bom? Aí tem embaixo os ouriços do mar, quer dizer, perdão. Tem alguns que se alimentam de ouriços do mar, os moluscos marinhos maiores, e até de estrelas do mar, então são verdadeiros carnívoros também. Tá? Então, a diversidade da alimentação está aí, tá? Alguns são herbívoros, se alimentam de plantas, e os outros são carnívoros, se alimentam de animais maiores, mais complexos, como os ouriços do mar e as estrelas do mar. Tá bom? Aqui agora a gente vai ler, a gente vai entender e saber identificar sobre duas classes, tá bom? Vocês copiam, também tá no livro de vocês, explicando cada classe dessa nas páginas seguintes, vocês vão ler, mas eu vou explicar aqui também antes de vocês lerem, tá bom? Tem os gastrópodes e tem os cefalópodes, tá certo? São as duas classes mais fáceis e mais comuns de identificar, que passa na televisão, que você vê facilmente na rua, que você passa numa região que tá chuvosa ali, perto de uma árvore, você pode encontrar um animal desse. Esse aqui passa muito nos vídeos no YouTube, na televisão, é um animal interessantíssimo, também serve de alimento. Alguns pratos trazem o polvo como elemento principal, tá certo? É um fruto do mar comestível, muito interessante. Tá? Mas como identificar, né? Um animal desse. A primeira classe, gastrópode, ela, o nome já explica, tá bom? Ó, podes quer dizer pé, certo? E gastro quer dizer estômago. Então, os moluscos gastrópodes possuem um único pé, é esse pezão aqui de baixo, ó, e o estômago deles, que tá aqui dentro, fica em cima do pé. Então, é um gastrópode, o estômago gastro em cima do pé, pode. Gastrópodes, ok? Então, a lesma é gastrópode, o paramurge é gastrópode, o caracol também é gastrópode. Tá? É um pé único, enorme, embaixo aqui do estômago deles. Não é fácil, pessoal, de identificar? Próximo grupo, cefalópode. Por quê, professora? Céfalo, cabeça, podes é pé. Então, é a cabeça, ó, do animal, em cima dos tentáculos que servem de pé pra locomoção e pra captura do alimento ou ali da presa que ele vai ter a oportunidade de pegar. Ok? Então, ó, o cefalópode, céfalo, cabeça, podes, pés. Então, é a cabeça em cima dos pés. No caso aqui, é o estômago em cima dos pés. Então, essa é a maneira maravilhosa e fácil de identificar um molusco. Ok? A nossa aula, então, fica aqui, tá? Nós acabamos por aqui, vocês vão fazer as leituras do livro de vocês, vão fazer as anotações dos slides no caderno e a gente vai se encontrar presencialmente e eu dou esse visto pra vocês, tá? Gente, atenção, ó, eu tenho vídeos aqui de rádulas, alimentação e camuflagem. Eu vou postar esses vídeos em links separados no YouTube, tá? Então, eu vou postar agora a aula de vocês, o link dessa aula e abaixo do link lá na agenda vai estar o link da rádula, o link da alimentação, como é que ele é um vídeo de um molusco se alimentando. E a camuflagem, como é que um animal desse se camufla tão poderosamente e consegue fugir do predador, tá? Na próxima aula, a gente vai resolver questões do livro, então, não percam, fiquem atentos, copiem tudo, copiar com atenção, depois que copia, lê em voz alta e lê outra vez e até três vezes, pra vocês gravarem rapidamente esse conteúdo, tá bom, meus amores? Então, fico por aqui, a gente vai se encontrar presencialmente, se Deus quiser, logo, logo, e eu vejo tudo isso no caderno de vocês, tá bom? Um beijo e até mais!